Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco do lançamento do ano olímpico para o turismo. A cerimônia será realizada em Brasília. O evento é um marco na preparação do setor para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, especialmente para o revezamento da tocha olímpica, que vai percorrer mais de 300 municípios. A repórter Ana Gabriela Salles tem mais detalhes ao vivo. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, Daniela, e bom dia a todos. Bom, esse evento vai destacar como o Rio de Janeiro e o Brasil inteiro estão se preparando para receber esse, que é considerado o maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas 2016. E o governo federal, em parceria com o Estado, os municípios e também entidades privadas do setor de turismo, quer justamente explorar esse grande potencial turístico dos Jogos. Portanto, esse que é chamado Ano Olímpico para o Turismo, que vai ser lançado daqui a pouquinho, quer criar ações para voltar os olhos do mundo para os mais variados destinos nacionais. Não só o Rio de Janeiro, que é a cidade-sede dos Jogos, mas também para essas cerca de 300 cidades que vão participar do revezamento da tocha olímpica. Bom, eu estou aqui muito bem acompanhada pelo Vinícius e pelo Tom, os mascotes dos Jogos. E se depender dessa simpatia, né, Daniela? A gente já conquistou a atenção do mundo todo. É isso mesmo, Ana, contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Obrigada pelas suas informações e nós podemos voltar a qualquer momento com outros detalhes sobre essa cerimônia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.